E aí pessoal, beleza? Estou aqui no Mortal Kombat. Vamos falar nesse vídeo sobre todos os pacotes que estão para chegar no jogo. Pacotes que foram inseridos nessa atualização. Tem muitos pacotes, alguns bem interessantes. Pacotes que serão inseridos graduativamente durante o tempo que durar essa nova atualização. Atualização 3.4.1. Foram inseridos alguns pacotes de equipamento. Começando aqui por esse pacote que vai vir muitas cartas de equipamento. Um personagem amante e cartas de torre em comum, rare e épico. Esse segundo pacote dá um personagem diamante e três cartas da torre aleatórias. Esse terceiro pacote dá dois personagens de ouro e duas cartas da torre. Este aqui já está disponível na loja. É um pacote que dá cinco cartas. Está no valor de 56. Dá em comum, rare e épico. Não vale tanto a pena. Este aqui foi o que eu comprei. Ele vem em 20 cartas. Vem em comuns, rare e épico. Eu comprei e saiu três épicos. Foi mais ou menos. Poderia ser melhor. Este aqui vem apenas uma carta. E pode ser raro, incomum e épico. Próximo pacote. Este pacote aqui é da torre e já está disponível na loja. Vem em comum, rare e épico. Este aqui vai ser o último que vai chegar na loja. Este pacote. Ele vem em três cartas épicas garantidas. Vai ser o valor de 114 reais. Este aqui é da guerra de facções. São equipamentos de suporte. Cartas de suporte. Este aqui também vai ser das guerra de facções. Este aqui não sabemos ainda. Mas eu acredito que vai ser pago por um motivo. E daqui a pouco eu explico o motivo. Por que ele vai ser pago. Este pacote aqui. Ele vai ser pago. Vai ser o pacote que vai vender o personagem Liu Kang 2 do Fogo. Pelo valor ali de 56 reais. Próximo pacote vai ser este aqui. 20 cartas. No valor de 169 reais. Vem em cartas incomum, rare e épico. É o mesmo que este aqui. Só que este aqui é com desconto. E o aquele lá é sem desconto. Este aqui é cartas momentâneas. Temporais de evento. É cartas de estandarte do Halloween. Este aqui vai ficar por pouco tempo. Só vai ficar ali no final de outubro. Vai ser pago com certeza. Este aqui vai ser o Brutality do Johnny Cage. Vai ser caro. Vai ser a chance de conseguir um personagem de Johnny Cage. E uma carta do Brutality dele. Não vale a pena comprar. Este pacote é o personagem Rain clássico. Mas vai ser pago. Por que vai ser pago? Quando está com o fundo azul assim. Vai ser pago. Este aqui também que está com o fundo azul. Vai ser pago. E vai ter outro que eu vou mostrar mais em breve. Que vai ser pago. Este aqui. Você consegue a personagem nova. Que vai chegar no jogo. Cassie Cage. Mas ele vai ser pago. Valor 56 reais. Mais 20% de chance. Este aqui. Vai funcionar da seguinte forma. Vai ser pago. Está com o fundo azul. Vai ser pago. Ele vai ter a chance de conseguir 40% o Johnny Cage. 40% a... A Sonya Blade. 20% ali. E a personagem Cassie Cage. Vai ser pago. Mas... É isso aí pessoal. Este aqui vai ser por almas. Só que aí vai ser como... Como é que vai funcionar este aqui? Este aqui vai ser 40% de chance de conseguir Johnny Cage. Uns 40% de conseguir a Sonya. Aí 10%. 20% de conseguir a Cassie. Só que aqui. Vai custar 750 almas. Vai ser bem caro. Para você tentar. Conseguir um personagem de ouro. Para um personagem de ouro. Está caro. E ainda vai ser uma chance baixa. Este aqui vai custar. Caro. 114 reais. Mais ou menos. E vai estar ali o Brutalist do... Kung Lao. Com uma carta dele. Este daqui. Está caro também. Vai custar. Não sei o valor. Desse. Mas vai ser. Cartas em comum. Rari época. Equipamentos da torre. Um plano terreno. Este já chegou no jogo. Já ficou disponível duas vezes. Mais vezes. Custando o valor de 750 almas. É o pacote. Que tem 1% de chance de. Shang Tsung. 1,5% de Rain. E 1,5% de Noob Saibot. Não vale a pena. Veio com a disponibilidade. De 10 pacotes apenas. Este aqui azul. Vai ser pago. Com certeza. Ele vai ter 10% de chance. De conseguir qualquer um. Dos 10 MK11. Dos 9. Não vai ter Nightwolf nele. Este aqui. Ainda não sei. Como vai ser. Se vai ser pago. Se vai ser. Por almas. Mas este aqui. Ainda está um mistério. Estou aguardando este aqui. Eu espero que venha. 4% de cada um. Por 400 almas. 500. Aí sim. Vai valer a pena. Mas se for. Igual a este aqui. 750 almas. 1%. Sem chances. Não vale a pena. Este aqui vai ser pago. Como eu falei. Todos que estão com fundo azul assim. Vai ser pago. Ó. Fundo azul. Fundo azul. Fundo azul. Fundo azul. Todos estes que estão com fundo azul. Vai ser pago. Este daqui. Vai ser. Uma chance aleatória entre os 3. Vai ser caro. Agora. Este daqui. É o pacote que já foi disponível na loja. Está muito caro para a chance. 20% de chance. Ou seja. Uma a cada 5 pacotes que você abrir. Teoricamente. Você ganharia um. Mas está mais difícil do que isso. E está no valor de 114 reais. Muito caro. Sem chances. Este aqui também. É a mesma coisa. Só que este aqui dá o equipamento. E 4 cartas de ouro. Eu creio que este aqui vai vir um pouco mais fácil. Ainda não saiu este. Só está saindo este. Eu creio que este aqui. Vai ser mais fácil. Vai dar mais chance. Vai ser ali. Não sei o valor. Mas. Teoricamente. No passado. Nas outras atualizações. Viu como. 56 reais. 20% de chance. É. Aqui está dando 4 cartas de ouro. Este aqui já foi disponível. E não dá 4 cartas de ouro. Este daqui vai vir no Halloween. No final do ano. 31 de outubro. Aí vai ser dividido. Por 3 dias. Vai vir primeiro o Letterface. Depois o Fred. Depois o Jason. Esse daqui vai ser pago. Com certeza. 56 reais. Ou pode ser até mais caro. Como o jogo está ficando cada vez mais caro. Você tem a chance de conseguir 4 personagens de ouro. E. 20% de chance de conseguir ele. Por 56 reais. Não vale a pena. Este daqui é o que eu vou comprar. Com certeza. Ele tem. Na última vez. Colocaram 10%. Mas. Eu espero que fique a 15% de chance de conseguir épico. No valor de 114 reais. É o que eu mais espero. Vou comprar uns 3 desse ou mais. Vale a pena. Equipamentos da torre. Plano terreno. Só vem. Só vem raro. E épico. Não vem em comum. É o que eu vou comprar. E vou gastar bastante nele. Este daqui. Vem muitas cartas. Vem mais do que 20. Eu não vi ele ainda. Vem 2 cartas de amante. Eu creio que vai ser muito caro. No valor de. 300 a 400 reais. Não vale a pena. Investir tanto. Para conseguir. Sei lá. 30 cartas. E 2 personagens de amante. E gastar isso tudo. Eu prefiro gastar nesta aqui. E este aqui vai ser pago. Personagens clássicos. Os 3 clássicos. Que estão saindo na torre normal. Do plano terreno. Vai ser pago. Porque está com fundo azul. E estes foram os pacotes. Que vieram nesta atualização pessoal. Atualização 3.4. Com diversos pacotes. Disponíveis. Que vão chegar. Para vocês. Durante toda esta atualização. A atualização vai até o final do ano. E tem tudo isso disponível. Eu creio que a Cassie Cage aqui. Ela só vai ser disponível. Quando chegar na metade da atualização. Ainda estamos no começo. Ainda eles querem vender. O Nightwolf. Este pacote aqui. Não valeu a pena. 1% por 750 almas. Foi só para gastar. As suas almas. Que você fez no bug. E é isso pessoal. Todos os pacotes. Foram. Muitos pacotes. Alguns ainda vai chegar. Alguns já estão disponíveis. E aí. O que você acha desses pacotes? Qual você vai investir? Deixe seu comentário. Deixe seu like. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.